Mesmo com o feriado da Revolução de 32, ainda é possível encontrar muita gente nas ruas. Os torcedores do interior de São Paulo se mostraram perplexos e indignados com o vexame da seleção brasileira. Foi a pior derrota da seleção brasileira em 100 anos. E não foi só isso não. Ontem caiu um tabu de 42 jogos. O Brasil não perdia aqui há 12 anos. Ronaldo perdeu o posto de maior artilheiro de todas as Copas do Mundo para o alemão Close, que agora tem 16 gols contra 15 do fenômeno. Mas e o torcedor brasileiro? O que achou do vexame de ontem? O torcedor que vestiu a camisa, enfeitou sua casa, o seu carro e esperava o Hexa aqui em casa. Difícil para nós brasileiros ver a situação daquela lá, né? Horrível, né? Horrível. Ia ao banheiro, um gol. Ia no quarto, um gol. Falei, olha, o que é isso? Será que é um replay? Um fiasco. Sou mais meu trigolor do que a seleção. Você nunca viu o Brasil ser campeão? Olha, falar assim, só vendo no YouTube, anos passados. Quem foi o maior culpado? Olha, pra ser sincero, foi o de Paulo. Foi o de Paulo. Não soube colocar os jogadores no lugar certo. Escalou muito mal. O culpado todinho foi o de Paulo. Agora resta a seleção brasileira terminar de forma digna esta Copa do Mundo. No sábado, disputa o terceiro lugar no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Bruno Monteiro, para o Canção Nova Notícias.